Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é o extintor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor